Minha alma tão cigana traz, sempre acesa na lembrança, a luz, a luz da consciência. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Minha alma tão cigana traz, sempre acesa na lembrança, a luz, a luz da consciência. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz, reencantar todo o planeta Terra. Encontrei dentro de mim as estrelas que eu tanto Busquei por mil noites afora, tão fora de mim Trago a arte da alquimia dentro do meu coração E a minha fome de pureza é tão grande que me faz Transformar os sons de todas as canções em rios de luz Minha alma tão cigana traz sempre acesa na herança A luz, a luz da consciência Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver Em paz, reencantar todo o planeta Minha alma tão cigana traz sempre acesa na herança A luz, a luz da consciência Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz Em cantar todo o planeta Terra Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz Luz divina que sempre me faz ver a arte de viver em paz